Galera, o nome da corrida é 99,9% Impossível É uma corrida feita para saltos de moto Eu já tô vendo aqui que a primeira vai ser impossível mesmo Oi, eu saltei e fiquei no mesmo lugar, que viagem Agora que ele subiu aqui, não? Uai, cara, sobe aí, sobe Ele não quer subir, bicho Ah... Não peguei o checkpoint Para variar, né? Vamos lá, reiniciando Opa Ah, eu acho que tem que empinar ali também Ui Ah, bom, velho, agora foi Ih, foi Ó, tá em segunda, só um cara conseguiu até agora Bom, esse primeiro não foi 99%, impossível, nem nada assim não Talvez assim... Ai, caramba, bati no... Deu de cara no semáforo, velho Eu acho que eu tenho que empinar ali, hein? Uai, sei lá, bicho Ó, tinha que empinar mesmo Hahaha Já caí deitando ali, mas vambora Ainda tô em segunda É, não sei se é impossível agora Que não é fácil, não é fácil mesmo Aí, uma rampinha Vamo lá, hein? Rolou o glitch, pega, 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 pegou Opa, opa, empina isso aí Ah Vamo fazer o seguinte Aí, assim é bem melhor Pô, o primeiro já fez essa pista aqui, velho Tenho quase certeza, o bicho tá longe Caramba, olha a rampa, velho Ah, morri Vamo lá, hein? Tem que ir embrasado E já fazer o glitch de jogar a moto pra trás Pra poder chegar lá na frente, hein? Aí, ó Posso até morrer, mas... Ih, nem morri Ainda peguei o checkpoint Ó, o primeiro ali já fazendo a volta É, malandro, você achou que tava sozinho? Tá sozinho não Tem BR aqui junto contigo E aqui deve ter outra rampa cabulosa Eu já tô vendo ali Oi, caramba Vai, cadê a rampa? Ah tá, não tem rampa Ih Peraí, deixa eu ver Ué, caramba Onde é que eu tenho que entrar pra pegar o negócio ali? Será que eu tenho que subir aqui, velho? Ah, eu vou tentar, né? Mano Eu vou dar respawn isso aqui Eu acho que a rampa é a escada mesmo, galera Bom, vamos lá, né? Vamos tentar Não vou sair daqui sem tentar, pelo menos Coisa que diz lá 99,9% impossível Ah, eu entendei Vamos lá, mais uma tentativa Embrasado, ainda tem segundo Ninguém chegou aqui depois do primeiro e eu Vamos lá, né? Acelerante Ah... Vamos lá Ah, tô em primeiro Será que o cara também não... Ah, o cara também não conseguiu nada Aí, agora pego Peguei, rapá Olha aí Olha aí Oh, maluco Tô em primeirão, hein? É... Testamos o 99% impossível E vimos que não é tão impossível assim Ui! Hihihi Passei Passei do lugar mais difícil e fiquei no negocinho ali Ah, não empinei Vamos lá, hein? Tem que empinar no finalzinho ali, senão morre Aí... Eita, ferro Peguei Opa, aqui tem que ir na manha Paciência O cara que fez essa pista aqui, ele queria se vingar de alguém, olha Saião Ah, é aqui, ó Beleza, já peguei Agora é lá na frente Oxi, morreu isso Tá, não posso bater na grama, porque a grama me mata Oh, rapaz Fazendo parkour aqui, hein? Ih, volta, 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 volta Ah Bom, beleza, agora pra esquerda Opa, freando antes Cuidado com a grama, que a grama mata Ih Será que eu tenho que empinar ali e pular, velho? Olha, não é que deu? Quer dizer, mais ou menos, né? Haha, olha lá Aí, tem que virar aqui agora Opa Velho, os caras estão lá atrás ainda, bicho Ah, não Bom, galera Consegui, meio que pulando aqui Chegar em cima de um prédio Uai, por que você não quis empinar, velho? Empina essa moto aí, bicho Isso Ah, não Tá bom, vamos dar a volta Vamos fazer com calma Aí Ainda sou o primeiro, hein? Caramba Passei aqui debaixo da rampa Vamos lá Vamos lá, eu vou me embrasar de sempre Porque se precisar a gente já tá No fluxo Ah, não Ué, eu peguei o checkpoint? Não, peguei não Agora eu peguei Agora eu peguei Uai, que pista esquisita, velho Que pista esquisita, velho Que grande, né? Tô aqui em cima Tô aqui em cima, mas o checkpoint é lá embaixo Aê, ainda tem o primeiro, hein, galera? Incrível isso 99% impossível Nada, rapaz Tá de boa, é só saber fazer o glitch Pra quem não sabe, se você quando pula, coloca a moto pra trás Ih Bugou, deu tela preta, deu tudo aqui Só porque eu ia dizer pra vocês como é que fazia o glitch Quando você pula em rampa, coloca a moto pra trás E ela vai um pouquinho mais pra frente do que o normal É só isso, galera Opa Ah, não bota o ferro não Eu tenho que pular nesse aqui, bicho Então vamos lá, já que eu tento pular, vamos pular Uai Ah, velho, pulei no lugar errado, bicho Não tem problema não, a gente volta de novo É ali, ó É ali, ó Tranquilo Vamos lá, vamos lá 11 minutos de corrida, hein, caramba Caramba Uma rampinha, uma rampinha monstra aqui Ih, caramba Passei do lado, ó Vamos lá tentar de novo Alinhou Peguei Olha, nem morri Uai 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 É, essa daqui tá meio esquisita mesmo Deixa eu olhar aqui de fora Ah tá, eu tenho que usar aquilo ali de trampolim, viu Pô Pô, deu um negócio da tela preta de novo, bicho Pô, Rockstar Tá de brincadeira, né Pô, acabei de descobrir porque que eu não tava conseguindo, ó a rampa ali que eu não tava pegando Peguei Peguei Vamo lá, hein O que é que me espera agora? Ah tá, já sei o que eu tinha que fazer Ih, caramba, eu tenho que pular ali, velho Caramba, como é que eu vou fazer isso? Esse aqui vai ser complicado Caramba, como é que eu vou fazer isso? Será que tem alguma rampa? Vamo lá Ah, galera, achei um caminhão alternativo aqui, ó Ó, tá exatamente ali Será que eu consigo vir direto daqui, cara? Ah, e tem uma rampa Tem uma rampa aqui, velho Mas pra que que eu vou pegar essa rampa aqui? Se o meu objetivo tá naquele lado ali Ah, eu vou vir que nem louco e vou pular esse negócio aqui Vamo lá Tem que calcular bem, senão o voo me dá mal Ah, me dei mal Peguei, galera Foi pulando naquele comecinho mesmo Nem precisou Uai, vou deixar algum checkpoint ou não? Tá lá em cima Opa Aqui, mamãe, agora sim, ó Aquela rampinha lá Agora vai valer Opa Esse aqui eu vou só pra fazer um reconhecimento Caramba, o checkpoint fica longe, hein Vamos mudar uma rampa Vamos mudar uma rampa cabulosa aqui Iiii, errei É porque eu tenho que ir... Cadê? Ah, achei que eu tinha que ir pelo outro lado Mas não, é por esse aqui mesmo pra... já dá Tá Vamo lá, hein Sem desistir Ah, cai ali em cima, bicho Consegui Até que enfim Caramba Às vezes não é 99,9% impossível não Ela é 99,9% chata Não, tô brincando, não é chata não Tem uns negócios muito legais, velho Ó, flipando ainda, mouco Haha Bom Agora só falta o final, né Que com certeza deve ter alguma treta também Uh, terminei Bom, galera, vamos finalizando aqui por aqui A visão do último colocado que desistiu, né Muito obrigado a todos por terem assistido Se inscreve no nosso canal Se você tiver algum pedido, dúvida ou sugestão É só deixar aí Valeu, galera